E aí pessoal, beleza? O jogo de Atari que a gente vai jogar hoje é o Berserk, que é uma conversão de um jogo de arcade de 1980. A versão para Atari saiu em 1982 e foi desenvolvida pela própria Atari e lançada também por ela. E no jogo a gente controla uma, não sei se é um ser humano, um outro robô que tem forma humanoide e a missão nossa no jogo é eliminar os robôs de uma tela atirando neles. A gente perde uma vida se levar um tiro dos robôs, se encostar nos robôs ou se encontrar, se encostar nas paredes eletrificadas aí do labirinto. Então a gente começa com três vidas se eu não me engano, aí a cada vez que a gente passa uma tela, os robôs eles vão atirando mais rápido, vão ficando mais difíceis. Então essa é a premissa do jogo. Então vamos ver se a gente consegue chegar longe no Berserk. Deixa eu dar um start aqui, deixa eu diminuir o volume aqui. No comecinho os robôs estão bem facinhos, quase não atira. Ah, outro lance que eu esqueci de falar. Se os robôs encostarem na parede eles também morrem. Nós morremos, mas os robôs também morrem sem encostar. Ó, o comecinho, ó, o tiro do robô tá bem devagar, ó. Aí ele mesmo se matou, burro. Cara, eu não acredito que... Olha ali, mano, o jogo já começa com ele colado no robô. Dois morreram. Beleza. 1.070 pontos. Cara, assim que a gente entra, os robôs eles só conseguem atirar em linha reta. Eles não conseguem atirar na diagonal. Quando a gente entra na linha de fogo deles, ou cima, ou baixo, ou esquerda, ou direita, eles atiram, olha lá, ó. Olha lá. É só entrar na frente deles que eles atiram também. Então é só a gente tentar atirar neles na diagonal que a gente consegue bem. Ui, caramba. Encostei na parede. É, o jogo não é tão fácil não, viu? Olha. 2.040 pontos por enquanto. Cara, essa primeira partida eu já não espero jogar bem, não. Ah, outro lance que eu esqueci. Os robôs, eles só conseguem dar um tiro na tela. Enquanto esse tiro não sumir da tela, eles não conseguem atirar de novo. O nosso personagem é a mesma coisa. Então, ó, quando eles atiram, é bom a gente desviar do tiro deles e atirar neles de volta antes que o tiro deles sobe. Cara, 2.640, pontuação muito baixa. Peraí, vamos começar aqui de novo. Vamos ver se a gente melhora aqui essa pontuação. Beleza. Olha lá, o tiro dele não some, aí ele não pode atirar de novo. Pronto. Segunda tela, eliminado. Já vou atirar nesse aqui, esse pateta aqui. Já vou acertar esse pateta aqui. Beleza. Ganha uma vida. Eu acho que a cada mil pontos ganha uma vida, se eu não estiver enganado. Ah, burro do mané, morreu. Olha lá, só eu atiro na diagonal, eles não. Isso aí é uma colher de chá que o jogo dá pra gente. Eita. Acertou um, beleza. Próxima tela. Próxima tela. Miserável. Ó, o tiro deles já tá um pouquinho mais rápido. Ó, ganhei mais uma vida. Caraca, mano. Agora não teve jeito. Beleza. Eu ganhei acho que duas vidas até o momento. Puxa, cara. Ai, mano. Na cabeça do nosso, do nosso personagem. Que droga. Hum, não deu. Puxa vida, cara. De novo. Olha ali, ó. Sem condição. Acho que agora é a última vida, hein. 3.670. Vamos tentar de novo. Melhorou a pontuação, mas dá pra gente chegar mais longe. Beleza. 30. Ah lá, a gente começa com 3 vírus. É isso mesmo. Beleza. Vamos pra cá. 40. Beleza. 690. 690. É, isso aqui eu vou ter que entrar aqui, ó. Próxima tela. 780. Deixa eu vir pra cá. Antes que aquele lá se mata. Diagonal nele. Diagonal nele. Beleza. Opa, uma vida. Ganhamos mais uma vida. Aquele ali já era. Cara, eles se matando. Eles também... Ai. Eles também dão ponto. Não sabia disso. Beleza. 1.760. 1.760. 1.760. Beleza. Acho que com 2.000 ganha outra vida. É, isso mesmo. Outra vida aqui, ó. Cara, agora eu só vou entrar acima mesmo, ó. Nossa, mano. Onde eu tô? Beleza. Tentar ganhar mais uma vidinha com 3.000, ó. Nossa, cara. Na cola. Aí fica difícil, pô. Ó. Não pode entrar no raio de divisão deles. Ó. Tentei passar correndo pra atirar por baixo. Não deu. É, game over de novo. 3.280. Cara, eu quero chegar pelo menos 4.000. Vamos ver. 100. Deixa eu ver. Beleza. 80. 50. 540. Beleza. Eu acho que cada robô, se um deles dá um tiro na tela, nenhum outro pode atirar. É um tiro só inimigo por vez. Eu tenho certeza que é isso. Ah, morreu. Não. Ah, cara. Eu não acredito. Morri tão fácil. Acho que eu vou ganhar uma vida agora, ó. É. Ah. Morreu, burro. Só três aqui. Pouquinho. Esse aqui eu vou ter que acertar ele na diagonal. Esse aqui também, ó. Não, esse aí deu pra acertar normal. Bateu a cabeça ali. Olha que mané. Beleza. Mais uma vida. Beleza. Boa. Mais uma vida. Cara. Mano, mas que bicho maldito. Ah, bati na parede. Caraca. Última vida. Olha ali, ó. Outro ali sequinho pra me pegar. Acertou. Cara, será que eu chego a quatro mil? Olha. Não deu nem tempo. Cara, agora o tiro deles tá osso, ó. Ó. Sem chance. Cara, mais uma. Quero chegar pelo menos quatro mil aqui. 240. Ah, não. Deu 300. Beleza. 720. Ó, o robôzinho ali só em modo de espera, ó. Miserável. Pronto. 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 Beleza. Ó, até agora não perdemos vida, hein. Ganhamos uma. Aqui só vai ter três robôzinhos. Já foi. 1.500. Beleza. Nossa, ó. Já veio um ali em cima da gente. Louquinho pra atirar. É, é isso mesmo. Não importa quantos robôzinhos na tela tenha. Só um pode atirar. Cara, como é que eu vou atirar? Aí, ó. Pronto. Consegui. Ai. Desgraça. Ó. Reagir na hora. Boa. Cara, agora eu acho que eu chego a 4.000, hein. Mano, quase que eu levei um tiro na cara. Levei mesmo. Ó, ganhei uma vida, mas já perdi, ó. Três. Três. Cara, fui escapar do robô. Bati na parede. Ó, muito rápido. Cara, os caras se matam de graça. 4.000, hein, ó. Vamos ver. Aí, conseguimos. 4.000 pontinhos. É a melhor pontuação nossa até agora. 4.000, 450 já? Caramba, acabei de fazer 4.000. Caramba. Tem que ser na diagonal. Ai. Ah, mano. O cara anda muito devagar. Muito. Olha. Olha lá, cara. Não dá tempo. Mano, mais uma. Mais uma. Mais uma. Chegou quase a 5.000 agora. Foi 4.950. Vem, bichinho. Vem, 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 robozinho. Fica aí. Boa. 4.000, 60 pontos. Olha lá. O tirinho dele no começo é bem, bem, bem de boa. Dá pra desviar tranquilo. Bora, vamos pra cá. Acerta aqui. Acerta no diagonal aqui. Aqui também. Beleza. Boa. Uma vida. Beleza. Ai, cara. Perdi uma vida logo agora. Nem 2.000 pontos eu fiz. Falta só esse inseto aqui, ó. Uma vida. Uma vida. É, vamos pra cá mesmo. Beleza. É só não entrar na frente deles, cara. Aí tá de boa. Rapidão. Rapidão. Essa foi rápida, hein. Mais uma vida. Ótimo. Ah. Morguei na frente dele. Ó. Agora bati na parede. Cabeça. Ah, ele bati no robô, cara. Puxa vida. Aí, menino. Quantos pontos? 3.000? 4.000? Tá bom. Bati no robô. Bateu. Idiota. Ah. O tiro dele começou a ficar rápido. Ó. Não dá nem pra aparecer ali. Toma. Mano. Mano. Ó. Ó. O lance, ó. Esperar o tiro passar, atirar e sair. Diagonal. Matou. Se matou, se matou. Diagonal. Ah, não deu tempo. Última vida, hein. Não. Por baixo não dá. Por baixo não dá. Isso. Deixa os caras se matarem. Ui. Acertou. Beleza. 5.520. Ai, mano. Rapaz. Tô ferrado. Não tinha nem o que fazer direito. Beleza. Gente. Cara, o jogo é tão legalzinho. Eu vou mais uma, cara. Quero me... Eu quero passar esses 5.000 pontos aí. Quero chegar a 6.000 agora. Joguinho é bem legalzinho. Esse aqui eu gostei, viu? Ó. No comecinho é bem de boa. Diagonal, 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 diagonal aqui, diagonal aqui, beleza. Cara, o meu objetivo aqui, ó, por enquanto é fazer 2.000 pontos sem perder vida. 1.000 eu já fiz. Caraca. Que chatice, mano. Pronto. Sobe, 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 diagonal, boa. Morreu. Boa. Aquele ali já era. Cara, eu tenho que acertar esses caras antes dele... Acertou. Diagonal. Diagonal. Ah, ele atirou no... O próprio robó atirou no amigo. Idiota. Dois mil novecentos e oitenta. Ah. Tava muito perto. Quantas vidas? Três vidas. Ah, dá pra ir longe ainda. Puxa, mano. Não acredito. Olha, quase que eu morri. Foi. Foi. Será que dá tempo de eu passar correndo? Não dá, não dá. Tiro tá muito rápido. Tiro tá muito rápido. Ó, agora piorou. Diagonal. Cara, agora eu ganhei uma vida. Não é possível. Boa. Cara, a cabeça do homem passou lambendo a parede ali, ó. Ah. Quatro mil novecentos e oitenta. Quatro mil novecentos e oitenta. Puxa vida. Como é que não acerta aquilo ali? Última vida. Ai, levei. Última vida. Ah, esse cara aqui eu vou ter que... Beleza. Agora eu tiro pra baixo. Acertou. Pô, uma vida, por favor. Cinco mil e quinhentos e sessenta. Ah, mano. Eu não acredito. Beleza, gente. Parei por aqui. Acho que seis mil pontos pra mim tá muito difícil. Mas pelo menos chegando na casa dos cinco mil. E na próxima semana mais um jogo de Atari aí no canal. Beleza? Obrigado aí pra quem assistiu até aqui. Até a próxima semana. E falou.